Hoje eu vou te ensinar a fazer o Cartoon Cake, que é esse bolo que quando você olha parece um desenho em 3D e não um bolo. E vai dar a pena dos seus clientes cortarem esse bolo, eu tenho certeza. Então hoje eu vou te ensinar a fazer a cobertura de chantininho e essa decoração bem linda. E eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Aproveitem que agora ela está em alta. Eu sou a Camila Serafim, eu sou confeiteira e eu vou te ensinar a fazer bolos incríveis do zero. Desde a massa até a decoração. Então se você quer aprender a fazer bolos perfeitos, vem comigo. E aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que também precisa aprender esse bolo. Então vamos montar o bolo. Aqui pra montar eu tenho a minha massa de chocolate, que eu já ensinei vocês aqui no canal a fazer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa é uma massa profissional, super deliciosa. Ela é perfeita pra fazer bolos gelados, porque ela é base de óleo. Eu fiz essa massa no método espumoso. Ela fica bem fofa, vai ficar bem molhadinha o nosso bolo gelado, vai ficar uma delícia. Aqui eu tenho o creme quatro leites, que eu também já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aqui eu tenho a minha geleia de morango, que eu sempre faço. E gosto de deixar pronta na geladeira, pra quando eu for fazer algum louco, que eu vejo que combina bem com o recheio, eu gosto de colocar uma geleia junto. E ela vai dar uma equilibrada no doce desse creme quatro leites. Vai ficar uma delícia. Massa de chocolate, recheio de quatro leites, com geleia de morango. É uma combinação perfeita. Tenho certeza que você vai fazer e vai ser sucesso. Pra obedecer a nossa massa, eu tenho uma caldinha básica de leite condensado com água. Eu gosto sempre de fazer caldas à base de água. Eu nunca utilizo leite. Porque o leite é um produto mais crescível, então ele vai fazer com que a validade do seu bolo fique menor. Principalmente se o leite estiver cru. Então tem preferência para caldas à base de água. Essa eu uso leite condensado e água. Eu uso uma medida de leite condensado pra duas medidas de água. Só colocar no frasquinho, agitar e tá pronto pra usar. É super prático. Aqui eu tenho a minha bailarina, uma folha de acetato e a minha forma. Agora eu vou montar esse bolo dentro da forma, que fica muito mais fácil. Pra cortar o bolo, eu vou usar uma faca de serra, dessas facas de pão. Pra mim, é o jeito mais fácil que tem de cortar. Se você quiser usar no nivelador, você pode usar também, sem problema nenhum. Então aqui eu tenho a massa, que eu deixei descansando na geladeira por pelo menos quatro horas. Pra que ela pudesse dar uma estabilizada e não ficasse tão fofa. E não vou ter risco de ficar desmanchando muito na hora de eu cortar agora. E de eu montar o bolo. Essa massa, como eu falei, ela é uma massa do método espumoso. Ela vai óleo e leite na composição. Então ela fica uma massa super fofinha, mas ela tem um pouquinho mais de estrutura do que o pão de ló. Só que mesmo assim, quando a gente for fazer bolo, que é de massa, de método espumoso, A gente deve tomar cuidado com o recheio. Nunca utilizar um recheio muito pesado. De preferência para recheios mais leves, como mousses e cremes. Esse tipo de massa é perfeito pra esse tipo de recheio. Então sempre se preocupe em fazer essa combinação. Massa leve, recheio leve, massa pesada, recheio pesado. Essa massa não vai suportar bem o recheio tipo brigadeiro, que é um recheio mais denso e pesado. Nós vamos fazer um bolo mais alto. A massa vai começar a afundar, provando o peso do recheio. Então por isso que eu optei em fazer esse creme com a doentes, que é o creme mais leve, Para utilizar junto com essa massa. Aqui, na bailarina, eu vou pegar uma camada de massa. Vou retirar somente a parte de cima do topo do bolo. Só essa parte aqui. Essa parte de baixo eu vou preservar, porque é a que vai ficar no fundo da forma. Então eu vou retirar só a partezinha de cima. Com a faca, eu vou colocar aqui na beiradinha da massa. Vou girando a bailarina e vou fazendo um movimento de vai e volta com a faca. E aos poucos eu vou afundando a faca para dentro do bolo. Isso vai fazer com que eu consiga tirar uma camada bem retinha do bolo, sem deixar a massa torta. Esse restinho de massa que sobra, nunca desperdice. Você pode congelar. Coloca depois num saquinho plástico bem fechadinha. Coloca no seu freezer, que ela tem a validade de até 3 meses dentro do freezer. E depois você pode utilizar para fazer bolo no pote. Então não desperdice nem uma massa, porque aquilo ali é dinheiro que você vai estar jogando fora. Aqui dentro da forma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha massa. Vou abrir o acetato. E vou colocar aqui na minha forminha. Vou pegar minha massa e vou colocar no fundo. E isso já vai servir para segurar o acetato ali dentro. Então ali está. Vou pegar minha calda. Vou dar uma agitadinha. E vou humedecer essa massa. Cuida para não molhar demais, porque senão depois vai começar a dar líquido por baixo do seu bolo. Então humedeça até que você veja que toda a massa já está bem molhadinha. E pronto. Agora eu vou humilhar com uma camada do creme. O creme também eu fiz. Olha como ele fica bem cremoso. Eu fiz e reservei na geladeira. Eu gosto de deixar na geladeira por até umas 4 horas, mais ou menos. Se a hora que você tirar da geladeira ele estiver muito firme, aí você deixa ele chegar um pouquinho na temperatura ambiente, porque ele já vai chegar nessa consistência. Como eu expliquei lá no vídeo para vocês, esse aqui é o ponto do creme 4 leites para utilizar em bolos, no qual a gente vai utilizar a cobertura. A gente não vai fazer ele em liquid cake. Mas se você quiser utilizar no ponto de bico, esse também é o ponto. Então eu vou colocar o recheio aqui. Vou espalhar no fundo da forma. Pronto. O creminho bem espalhado no fundo da forma. Agora eu vou vir com a geleia. Essa minha geleia eu já fiz faz alguns dias. Eu havia guardado ela no freezer. E hoje eu só descongelei na hora que eu queria utilizar. É a mesma coisa. Quando a gente vai descongelar a geleia, a gente coloca na geladeira. Tira do freezer e coloca na geladeira até que descongele por completo. Então aqui eu vou colocar umas 2,5 colheres, mais ou menos. Eu gosto de colocar a camada do recheio de 1 centímetro, 1 centímetro e meio, mais ou menos. Eu não gosto de colocar muito alto. Se a gente colocar uma camada muito alta, principalmente quando é creme, ela pode dar uma barriguinha na lateral do bolo. E eu, particularmente, não gosto de usar cinta de contenção. A não ser que eu vá fazer o recheio que seja muito mole, como uma ganache mais cremosinha, mais molinha, ou um creme, tipo creme de confiteiro, que daí fica realmente um pouco mais mole. Mas quando é assim, eu gosto de deixar sem a cinta de contenção porque a gente aproveita mais as fatias. Você pode fazer uma cinta de contenção de ganache, mas a primeira fatia que vai sair da lateral a pessoa não vai aproveitar o recheio que realmente tem no bolo. Então por isso que eu gosto de deixar o creme um pouquinho mais firme, pra que ele não crie essa barreira na lateral e não utilize uma camada muito grossa. Mas sim uma camada bem generosa de recheio. Agora eu vou pegar uma outra camada de bolo e agora eu vou retirar as duas extremidades. De baixo, que foi o fundo da forma, e essa de cima. Então eu vou tirar um pouquinho mais fina, tá? Não vou tirar tão gracinha igual eu tirei a outra. Lembrando que essa parte aqui você pode guardar e utilizar depois. Ou comer com um cafezinho bem fresquinho, que também é uma delícia. E essa parte aqui também. Eu só deixo essa partezinha no bolo na primeira camada de baixo e na primeira de cima. Aqui mesmo é bem fininho, ó. Coloca a faca, vai fazendo um movimento de vai e volta, vai girando a bailarina, e aí conforme vai virando, você vai afundando a faca. Pronto. Já tenho minha camadinha de massa, ó, aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Olha essa massa, super fofa. Bem fofinha. Então agora eu vou colocar ela aqui dentro. Dou uma leve pressionada, não aperto com muita força, não tem necessidade de prensar o bolo. Nunca prensem o bolo, porque isso pode fazer com que o seu recheio depois queira vazar também. Então agora com a caldinha, vou amedecer essa camada também. Agora eu vou vir com o recheio novamente, o nosso creme de quatro leites. Essa quantidade desse recheio dá certinho pra um bolo de 15 centímetros. Três camadas de recheio e quatro de massa. Fica bem recheado, bem generoso. E a geleia você pode ficar tranquilo, porque a geleia não vai passar pela lateral, porque essa geleia eu fiz especialmente pra rechear o bolo. Então ela fica uma geleia um pouco mais consistente mesmo. Novamente venho com a geleia. Agora mais uma camada de massa. Vou tirar novamente a película de cima e a de baixo, tá? Vou colocar aqui dentro. Dou uma leve pressionadinha, bem devagar, lembra que você não precisa prensar o bolo, nada, só pra espalhar bem o recheio. E novamente eu venho com a calda. E a última camada de frio. Agora eu vou pegar a última camada de massa e essa última camada eu vou tirar somente a parte de cima. Essa parte de baixo, que foi o fundo da forma, eu vou colocar virada pra cima. Porque como ela é a parte mais retinha e também mais firme, ó, não fica esfarelando, na hora da gente espatular a cobertura vai ficar muito mais fácil. Uma leve pressionada, só pra espalhar bem o recheio. Então aqui com a caldinha eu vou umedecer a parte de cima. E agora com um saquinho desses de freezer eu vou vedar a massa e vou levar pra geladeira por pelo menos 4 horas ou 2 horas no freezer. Eu gosto de deixar de 4 a 8 horas na geladeira descansando bem pra que essa massa e esse recheio fiquem bem cuidadinhos um no outro e na hora de eu espatular fique mais fácil. Aqui eu vou levar no freezer por 2 horas pra que eu possa vir aqui e mostrar pra vocês como que eu vou fazer a nossa cobertura de chantininho e a decoração do nosso cartão cake. Então agora nós vamos fazer a decoração do bolo. Aqui eu já tenho o bolo montado, eu deixei na geladeira por 4 horas. Na verdade eu coloquei um pouquinho no freezer, deixei 2 horinhas no freezer e depois eu subi e deixei na geladeira por mais 2 horas. Eu sempre falo que pelo menos eu gosto de deixar 8 horas pra decorar porque assim a gente vai ter mais firmeza nesse bolo na hora que a gente for fazer a decoração. Então sempre deixe pelo menos umas 8 horas. Mas aqui como eu tô fazendo pra gravar e mostrar pra vocês eu deixei apenas 4 horas. Mas vai dar certo também, não tem problema. Então aqui eu tenho o meu bolo que já está geladinho, aqui eu tenho um cake board que eu gosto de usar pra montar o bolo em cima e se vocês forem fazer pra vender esses de MDF são os melhores pra você poder comercializar. E agora então eu vou fazer o chantilly. Então aqui no bolo eu vou colocar o chantilly. Esse aqui é creme de chantilly mesmo que você compra nas casas de confeitaria pode ser da marca da sua preferência. E agora eu vou acrescentar o leite em pó. Aqui o que eu gosto de fazer? Eu coloquei o leite em pó mas antes de levar pra batedeira eu gosto de dar uma misturadinha pra garantir que o leite em pó foi bem dissolvido. Então agora eu levo com a batedeira pra bater até chegar no ponto e quando chegar no ponto eu venho mostrar pra vocês. Nesse caso eu não vou colocar leite condensado porque eu acho que vai deixar essa mistura ainda mais doce. Então eu faço só com o creme de chantilly e o leite em pó mesmo. Então agora eu vou bater eu começo batendo da velocidade baixa pra velocidade mais alta conforme vai criando a espuma eu vou aumentando a velocidade e assim que chegar no ponto eu venho mostrar pra vocês. Pronto já chegou no ponto eu vou mostrar pra vocês como é que tem que ficar olha ele fica um creme bem firme mesmo por conta do leite ninho que dá uma espessada no chantilly então ele fica mais firme do que o chantilly normal mas ele tá bem lisinho não tá poroso se bater demais e ficar poroso aí você pode entrar ou um pouquinho mais de creme de chantilly e misturar na mão pra dar o ponto pra ficar lisinho ou colocar um pouquinho de leite condensado mas o leite condensado tem que estar gelado também tá? Então como o chantilly batido agora nós vamos fazer a decoração o meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro e o meu cake board tem 15 centímetros de diâmetro nesse caso você pode utilizar um cake board um pouco maior pra caber bem certinho o bolo e você conseguir fazer a decoração mas aqui eu vou usar esse mesmo que era os únicos tamanhos que eu tinha em casa então agora é só tirar o bolo vou passar um pouquinho de creme de chantilly aqui no fundo pro bolo grudar centralizar bem e vamos tirar a folhinha de acetato então pronto agora com o bolo aqui nós vamos pegar o chantilly e aplicar em toda a lateral você pode se achar melhor também fazer essa aplicação com uma manguinha de confeitar se você preferir mas eu vou fazer assim mais fácil do mesmo vou passar uma camadinha mais fina que é pra limpar o bolo depois eu passo na camada mais grossa que vai cobrir mesmo agora aqui é só pra colar qualquer farelinho de bolo que possa ter então fazendo um movimento de vai e volta então agora com o auxílio de uma espátula de silicone fica mais fácil pra retirar eu vou pegar uma quantidade mais generosa por aqui em cima e venho com a espátula sempre bom uma espátulazinha angular dessas tá como o bolo é pequeno eu utilizo uma espátula pequena e vai espalhando fazendo sempre o movimento de vai e volta e agora como a gente já deu essa seladinha nos farelos do bolo aqui na lateral não vai correr o risco de ficar farelo de bolo aparecendo no meio do chantilly pronto já espalhei com todo o bolo e agora com a espátula dessa reta eu vou posicionar a espátula 45 graus do meu corpo e vou fazer a espatulagem do bolo eu vou girando a bailarina e segurando a espátula ele vai tirando todo o excesso agora com o auxílio da outra espátula eu vou pegar e vou colocar aqui nessas partes aonde não ficaram bem cobertinhas que ficam os buraquinhos eu vou tampando todos os buraquinhos novamente com a espátula em 45 graus você vai fazer esse processo até o bolo ficar todo liso agora que a lateral do bolo já está bem lisinha eu vou alisar o topo do bolo então eu venho com a espátula de fora pra dentro sempre limpa bem a espátula antes de passar de novo ó ela é meio inclinada ela vai não pode ir reta nem muito deitada senão você vai acabar tirando muito chantilly de cima tá então com ela assim meio inclinadinha você vai de fora pra dentro aqui eu vou deixar essa quina do bolo imperfeito que é como eu gosto geralmente eu faço meus bolos com as quinas com a quina imperfeita então eu venho novamente com a espátula e dou mais uma lisada pra que essa quina suba tá agora eu vou fazer um drip aqui como se o bolo estivesse escorrendo uma parte maior tá então eu vou pôr com essa espátula vou cobrir toda a lateral do bolo mas só uma parte ó vai dar um pedaço tá cobrir um terço do bolo da parte de cima do bolo tem que deixar mais gordinho pra que possa aparecer bem depois e eu vou vir novamente com a minha espátula reta cuidando pra não tirar muito porque eu quero que fique alto ali né aquela parte limpa a espátula e vou de novo pra que fique bem retinho pronto agora eu vou dar só uma arrumadinha aqui dentro na minha quina e eu gosto de fazer um espiral aqui em cima então com a espátula inclinada você dá uma pressionada vai girando e conforme vai girando você vai entrando uma espátula até chegar no seco do bolo então agora nós vamos fazer a decoração o detalhezinho em preto que é o que vai dar todo o charme e deixar o bolo parecendo um bolo desenho um cartão cake tá então eu vou pegar um pouco desse chantininho só um pouco não precisa muito e vou acrescentar um pouquinho de corante preto vamos deixar esse chantilly preto o corante que eu estou usando é da soft gel da mix ele é um corante em gel tá ele pigmenta bem o chantilly fica bem pretinho ó está bem preto e vai cobrir chantininho ou qualquer outro tipo de cobertura que você for fazer é assim coloca uma quantidade mistura bem depois se precisar você acrescenta mais um pouco o meu aqui já está perfeito então numa manguinha de confeitar eu gosto de usar essas menorzinhas quando eu vou fazer detalhe com decoração que vai pouca cobertura eu vou colocar um bico perlé o meu é da Wildo número 2 é esse que é bem fininho tem só um buraquinho bem fininho vou colocar uma quantidade desse chantilly aqui dentro agora a gente leva o chantilly pela embaixo force bem aqui a parte de cima da manguinha de confeitar pra não ficar vazando cobertura pra cima tá ó por isso que eu gosto da manga pequena porque aí você também não vai encher demais ele cabe bem certinho na mão você não fica forçando muito a sua mão pra fazer a decoração então aqui agora eu vou fazer toda a borda do bolo então eu vou pressionar e vou virando o bolo vou virando a bailarina por isso que é bom a bailarina se não tem bailarina dá também dá um pouquinho mais de trabalho mas dá certo também aqui eu fiz uma linha reta inteira não sei se vocês conseguem ver e agora eu vou fazer uns traços menores em cima começou o vizinho tocar música e eu vou fazendo esses risquinhos agora conforme o desenho de baixo tá na mesma linha pressiona e solta e aqui embaixo também eu vou fazer tá toda a linha aqui embaixo mesma coisa é só pressionar e vai girando a bailarina e agora eu vou fazer toda essa minha lateral aqui em cima só pressionar e virar a bailarina agora aqui dentro onde eu fiz o espiral em toda a bordinha do espiral eu também vou fazer esse contorno em preto só que eu vou fazer ele mais espalhado não vou fazer muito inteiro tá então o que eu faço eu pressiono e solto pressiono e solto pronto o bolo já está terminado o meu vizinho resolveu pôr uma música bem alta no tal agora então vai ficar com uma musiquinha no fundo mas eu espero que vocês se acostumem porque toda segunda-feira quando eu gravo ele liga a música o dia todo enfim o importante é que nós façamos o bolo e que dê certo então tá prontinho esse foi o meu cartoon cake eu espero que vocês tenham gostado aproveita se você ainda não é inscrito no canal vai ali inscreva-se deixa o seu like e comenta comigo quais tipos de bolo e decorações vocês gostariam de ver por aqui eu vejo vocês no próximo vídeo beijo e até lá